É óbvio que quando eu tenho fragmentação de hábita, o que que acontece? Perda de hábita. Esses organismos, eles não têm mais onde se reproduzir, não têm mais onde morar, não têm mais onde pegar alimento, enfim. Aí eu trouxe um exemplo pra vocês aqui, o Dendropsophus bromeliáceos, com essa imagem aqui bacana, é, Rima? Esse bichinho lindo, ele mora em bromélias, tá? E ele se reproduz nessas bromélias. Os girinos se desenvolvem nessas bromélias, porque tem água lá no fundo, os girinos ficam lá no fundo. O que que acontece se por acaso deixa de existir bromélias, pessoal? Essas espécies aqui, no caso essas espécies não, no caso esta espécie, ela não consegue mais se reproduzir. Então a população começa a diminuir cada vez mais. É isso que a perda de hábita tem ocasionado, diminuição das populações, né? Elas perdem partes ali dos locais onde elas utilizavam pra reprodução, por exemplo. E se essa população tá diminuindo, cada vez mais eu tenho a chamada redução da diversidade genética, pessoal. Então vai diminuindo a diversidade genética ali. Por quê? Porque eu tenho uma população muito pequena, os indivíduos começam a se reproduzir entre eles mesmos, e aí existe uma facilidade de um gene que era ruim, um gene, por exemplo, associado a alguma doença específica, passar para os demais organismos, de forma que todos vão ter essa doença e em uma hora a população morre e a espécie pode ser extinta.